Pets Monstruosos Um curta do Hotel Transilvânia Bom dia, Pipi Não, Pipi Eu não posso brincar Tenho muito o que fazer Para, Pipi Eu disse mão Mão Cai fora Com licença Pipi, eu chuto Mão, Pipi, mal Mão, mal, mal, mal Você não tem mais ninguém Para brincar Peraí, eu já sei Pipizinho Eu tenho uma surpresinha Para você Essa é a canelinha Tudo bem Eu te arranjo Um cachorro monstro Que nem o Globizinho Diga olá Para o Totó Sai Vai, não é tão estranho assim Tá legal, é sim Que tal o sapogão Que tal o sapogão? Próximo Diablo Próximo Espeto Próximo Pedrônico Próximo Bingo Liso Tubaroso Senhor Tentáculo Esse aqui Eu sei lá Próximo O quê? O último Ai, ai Tem que dar certo O Pipizinho Boas notícias Achei o bichinho O bichinho monstro Perfeito Para brincar Com você Diga uma Para o seu novo Amigo Areia Um gatinho Para o seu novo Bipi, não! Legal. Agora com quem você vai brincar? Não! 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 Oh! Divirta-se, Bipi! Oh! Oh-oh! Não, não! 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 É! Não! Obrigado.